Olá pessoal, estamos aqui com mais uma entrega de certificado, agora para o Rafael representando a Cantagalense Eletromóveis, uma excelente empresa da região. E a gente está aqui para firmar esse compromisso de um novo projeto que com certeza vai agregar muito para a Cantagalense e a gente queria te agradecer por essa parceria. Muito obrigado! Muito agradeço, agradeço o nome da Cantagalense, do grupo Cantagalense, ao projeto Agradeço ao Maurício Júnior, que a gente já iniciou há um tempo atrás e agora a gente conseguiu concretizar e a gente espera, já estamos colhendo os frutos do projeto e graças a Deus deu tudo certo. Um abraço aí, muito obrigado! Obrigado, Rafael, pela confiança. Tenho certeza que terá bons frutos aí.